Bom, Marcio, queria saber por ti o que é que você começou na luta, como é que foi o teu começo? Bom, no meu começo eu sempre gostei de artes marciais, eu sempre gostei de brincar, de brigar, e eu comecei com o Maurício Gomes, que é o pai do Roger. A gente sempre brincava de brigar, um dia ele começou a grudar em mim, eu não conseguia me mexer. Falei, caramba, rapaz, o que é isso? Aí ele me falou, não, estou fazendo jiu-jitsu e tal, fiquei muito impressionado, a gente era bem garoto ainda, e aí eu resolvi procurar o jiu-jitsu, e dei a sorte de cair na academia do Rollis. O Maurício treinava com o João Alberto, eu dei a sorte de cair na academia do Rollis. E o Rollis como professor, como é que ele foi para o tio lá? O Rollis foi assim, como um irmão mais velho, sempre foi uma referência para mim como homem, como lutador, como pessoa. Na realidade o Rollis para mim era um super-herói, entendeu? Deixa eu te perguntar, tem quantos anos de jiu-jitsu agora é? Eu acho que 42, cara. É, muito tempo, né? Muito tempo. Mas ao mesmo tempo, parece que foi ontem, entendeu? Porque eu ainda continuo com muito desejo de fazer jiu-jitsu, de aprender jiu-jitsu. Apesar de hoje eu ter recebido a minha faixa vermelha e branca, eu ainda continuo aprendendo muito. As pessoas às vezes pensam, ah, o cara, faixa vermelha e branca, tem 42 anos de jiu-jitsu. Não preciso aprender mais nada, eu acho o contrário. Eu estou sempre aprendendo e tento aprender o máximo que eu posso, entendeu? Perfeito. Qual o significado de receber essa faixa hoje, por memória do Renzo, memória do Reison? Gente, é um prazer indescritível, entendeu? Porque hoje a gente esteve aqui no Tatame, assim, pelo menos da família, tinha algumas diferentes gerações, entendeu? Como o Reison, gerações do jiu-jitsu como o Reison, a minha, o Reison, o Neyman. Então, pô, uma alegria muito grande. E eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia conseguir atingir o oitavo grau da faixa preta, ou seja, a faixa vermelha e branca. E ainda mais recebendo a mão do Renzo, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito. Inclusive, pra mim, é um dos greats que tem mais o perfil do Rolls, assim, de falar, de tratar, de líder, entendeu? O Renzo é um líder nato. E um grande amigo também. Eu queria que você mandasse um recado aí pra aquela galera lá no Rio de Janeiro, que, poxa, acompanhou durante anos, né? É que, em pouco tempo, a gente fez uma publicação aqui, já no Facebook, já está correndo lá no Rio de Janeiro, que você ganhou o oitavo grau. Uau! E todo mundo, poxa, até te parabenizando. Poxa, muito obrigado! Então, qual o recado que você manda lá pro Rio de Janeiro, onde, poxa, tudo começou? Gente, o recado que eu mando pra vocês é um agradecimento a todo mundo, todos que foram meus parceiros de treino, todos que são meus amigos até hoje. Eu fiz amizades que eu acho que vão ser eternas, duradouras no jiu-jitsu. E, poxa, adoro meus amigos todos. Eu só tenho a agradecer a todos que estão nessa jornada aí comigo. E, também, eu acho que a gente tem a obrigação agora de tentar, quem está mais tempo no esporte, tentar dar uma força pros mais novos, entendeu? E, pra gente finalizar, qual o segredo pra se tornar um grande lutador de jiu-jitsu? Amor. Amor. Eu acho que pra não só pra um grande lutador de jiu-jitsu, como pra qualquer coisa que você fizer na vida, se você fizer com amor, eu acho que você vai ter êxito, você vai fazer bem. E, às vezes, a gente fala ser um grande campeão, o campeão, muitas vezes, ele ganha, ele perde, mas o mais importante é o cara não desistir. Então, se você tem amor, você perdeu ontem, vai continuar, amanhã você vai ganhar, depois da manhã vai ganhar. Eu acho que é isso aí, eu acho que o principal é o amor. Obrigado aí, obrigado por tudo. Obrigado por você ter vindo aqui trazer o grande mestre Hazel, fazer um seminário. obrigado a Tama por patrocinar vocês, patrocinar o grande mestre, entendeu, com os kimonos, que ele realmente merece. E é isso aí, muito obrigado por você ter vindo, cara, foi um prazer enorme estar com você aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidade de dividir o tatame junto. Gostei, peguei algumas tipzinhas aí contigo também, muito legais, entendeu, algumas posiçõezinhas. Pô, foi um grande prazer, obrigado por tudo, tá?